Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão empadas 2022! Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, porque tem uma galera aí viciada em empada, porque nos últimos vídeos sempre tinha comentário pedindo, pelo amor de Deus, que eu trouxesse melhor versus pior empada! Então, para os viciados em empada, aqui estamos! E agora, bora juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos qual é a melhor empada de 2022 e qual é a pior empada de 2022! Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei empada, vamos ver o que temos aqui! Empada de palmito, empada de frango, nhame, 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 gente! Todos aqui, ó, empada de palmito, empada de frango, 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 empada de bobó de camarão, mix de cogumelo, calabresa com catupiry, bauru! Gente, que diferentes esses sabores! Amei! Nham, 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 vamos lá! Ordenar por avaliação! Então, meus amores, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de empadas em 2022! E neste caso é 5.0! Ou seja, o top do top do top, porque é a melhor, da melhor, não tem como ser maior do que 5.0! Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de empadas em 2022 foi avaliado em 2.7! É quase a metade da melhor avaliação, mas não é a pior que já vimos aqui, tá? Já vimos mais baixo do que 2.7 aqui! E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar! Ou seja, eu sempre peço dos mesmos sabores! Por quê? Como que eu vou comparar uma pizza doce com uma pizza salgada? Muda completamente o sabor! Muda tudo, na realidade, né? Então, hoje, para comparar a melhor empada e a pior empada do aplicativo, eu pedi elas nos sabores! Frango com catupiry e queijo! Ou seja, duas empadas na melhor avaliação e duas empadas na pior avaliação! E agora vamos à informação que não pode faltar, que são os valores! No estabelecimento de melhor avaliação, a empada de frango com catupiry custou R$13,00! Já a empada de queijo custou R$11,20! No estabelecimento de pior avaliação, tanto a empada de frango com catupiry quanto a empada de queijo custaram R$9,30 cada um! Para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho! Enquanto a gente aguarda ansiosamente pelas nossas empadinhas, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior! Qual comida que você tem curiosidade de conhecer a melhor do aplicativo e a pior do aplicativo! E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais! Ah, e só uma informação, tá? Vocês estavam reclamando que não tinha Carol Brasolim para almoçar com vocês todos os dias? Pois agora temos Carol Brasolim 5 vezes por semana para fazer companhia aos almoços de vocês! Carol Brasolim no domingo, segundas, terças, quartas e quintas-feiras, fechou? Ativa aí o sininho para receber a notificação de todos os vídeos! De um lado, a empada de pior avaliação, que eu vou confessar para vocês que eu não achei aparentemente falando, nada de pior aqui, achei ela bem linda! E aqui temos a de melhor avaliação, olha, ela chega a brilhar, brilha nos nossos olhinhos e parece estar uma delícia! Então vamos agora ao que interessa, que é provarmos essas empadas para descobrir o porquê esta é a melhor empada do aplicativo em 2022 e esta a pior empada do aplicativo em 2022! Já vou começar com a de pior, vou falar para vocês que nenhuma nem outra veio especificado o que era frango com catupiry e o que era queijo, então a gente vai descobrir juntos, eu vou falar que assim, achei essa empada linda, tá? Bem linda, inclusive, eu amo que elas vêm nessas forminhas de ferro, eu amo que elas já vêm nessa forminha bonita, olha, que depois eu posso guardar, para deixar ali, porque eu nunca vou usar, mas eu acho legal poder guardar, ganhar, sabe? Tudo que vem de graça eu acho ótimo, enfim, linda, né? Achei essa empada lindíssima, olha só, juro para vocês, achei muito bonita mesmo! Vou começar aqui, não sei o sabor, né? Pensei em quebrar para mostrar para vocês, mas eu acho que eu vou fazer cacaca, hum! Deve ser de queijo, porque sinceramente, assim, não sei dizer para vocês não, tem gosto de nada, é, acho que é queijo mesmo! Ela veio meio vazia, né? Achei ela grande? Achei ela grande, porém ela tinha que vir recheada, né? Senão podia vir baixa mesmo! Me decepcionou um pouco, porque eu realmente achei ela muito bonita, achei que ela ia ser muito boa, mas, como eu sempre falo aqui, né? Quem vê cara não vê gosto, não vê sabor neste canal maravilhoso! Então, realmente, assim, não tem muito gosto de nada! Tem gosto de massa! Vou até virar ela, assim, para vocês, estou um pouco decepcionada! Baixou até a minha energia aqui! Odeio me decepcionar com comida! Inclusive, sabe uma coisa que eu odeio? Quando eu vou no restaurante com alguém e eu quero muito pegar um prato, mas aí eu olho o outro e falo, nossa, esse aqui deve ser muito bom! Aí a pessoa pega o outro prato que eu queria e aí o meu é ruim! Eu fico decepcionadíssima! Juro, fico chateada quando eu escolho o prato errado! Ficou, tipo assim, decepcionada, que nem eu fiquei com essa empada aqui! Vou provar esse aqui de frango catupiry agora! Hum! Hum! Estou muito suja! Está grudando a massa inteira no meu gloss! Enfim, se eu estiver suja, vocês elevem, porque a gente já é amigo, já é friend, já é íntimos! Quantas vezes vocês já almoçaram comigo? Então, esse aqui é bem mais saboroso! Eu não vi o catupiry aqui! Como vocês podem ver comigo, só tem frango! Mas, o benefício é que tem gosto de frango, né? E esse aqui não tem gosto de nada! Mas, assim, bom! Bem melhor! Subiu um pouco minhas expectativas aqui, porque eu estava triste! Hum! A massa é bem massa de empada, né? Aquela massa que desmancha, suja a casa inteira! Essa aqui eu vou dar o ponto, assim! Achei ela boa! Realmente, sujei a casa inteira! Nem foi brincadeira, tá? Agora, vamos para as empadas de melhor avaliação, que também vieram na nossa forminha linda e maravilhosa! Ó, dá pra ver pelo tamanho da forma... Olha! Essa aqui é mais rica, tá? Que veio uma forminha de verdade! Essa aqui é só um alumínio! Essa aqui é forminha, ó! Dá pra fazer um petit gâteau aqui dentro! Essa é só um alumínio! Essa aqui é visivelmente mais bonita, porque ela é brilhosa! Pra mim, isso me chama muito mais atenção! E ela é pesadíssima! Ela deve ser, assim, lotada de recheio, tá? Hum! Uhum! Uhum! Olhem a diferença! Por isso que eu falei que ela é pesada! Olha isso! Ela é completamente lotada de queijo! E ela tem muito sabor de queijo, porque ela tem muito queijo! Olha a diferença de uma e da outra, né? Acho que aqui temos uma coisa muito nítida! Dentre uma das primeiras vezes neste canal, vocês conseguem observar tanto quanto eu! Tá nítido aqui! Olha isso! Esse aqui tem muito sabor de queijo, porque, obviamente, tem muito queijo! E, realmente, assim, tá de parabéns, viu? Muito bom! Lotada de queijo! Maravilhosa! Maravilhosa mesmo! Agora, vamos para frango com catupiry! Gente, eu juro que eu queria que vocês estivessem segurando essas empadas! Pra vocês terem noção do quanto elas são recheadas! Porque dá pra ver! Só segurando na mão dá pra ter noção de que ela é recheada pra caramba! Porque é muito pesada! Ah! Hum! Hum! Nossa! Gente, meu Deus! Ela é muito cremosa! Enfim, empada, né? Tá aqui pujando minha casa inteira! Mas, pelo menos, eu vou conseguir mostrar pra vocês! Vocês conseguem observar quanto esse recheio é cremoso? Olha isso! Juro! Nossa! É realmente... Meu Deus! Eu tô meio sem palavras, assim! Porque a massa é muito crocante! É aquela massa que desmancha mesmo! Enfim, massa de empada! Ela é realmente isso! Só que o recheio desmancha na boca! Simplesmente desmancha! Eu estou sem palavras! Juro pra vocês! Acho que é a melhor empada que eu já comi na minha vida! Sem brincadeira! Hum! E o melhor é que não basta só frango ser cremoso! Tem muito catupiry ao redor! Enfim, acho que eu não preciso nem falar, né? Olha o meu vinhão! Juro pra vocês que eu acho que é a maior diferença de melhor versus pior que já tivemos nesse canal! Por uma coisa tão simples que é empada! Que a gente já provou aqui tantos pratos enormes juntos! E cara, juro pra vocês! A diferença entre as duas tá absurda! Eu nunca fiquei sem palavras nesse canal! Eu não sei nem o que falar! Ah, muito bom! Hum! Nossa, meu Deus! Muito bom! Chegou! Juro! 10 a 2! Porque esse aqui não é horrível! Mas 10 a 2! Porque esse aqui é muito bom! Muito, muito, muito bom! Au! Hum! Então agora vamos ler as avaliações pra entender o porquê esta é a melhor empada do aplicativo! E esta é a pior empada do aplicativo! Vamos lá! Marcela, 5 estrelas! A empada de frango com o cafezinho depois do almoço é tudo de bom! Sou apaixonada! Realmente, com qualquer coisa ela é boa demais! Ana Luíza, 5 estrelas! Chegou quentinha e mega saborosa! Recomendo, viu? E a entrega foi rápida demais também! Parabéns! Realmente, a entrega foi muito rápida! Ai, gente! Mega saborosa! Ela é tipo outras! Nossa, eu amei! Amei! Não tô tendo palavras! Júlia, 5 estrelas! Sou vegetariana e essa empada de queijo me ganhou! Provem, por favor! Realmente, a empada de queijo é muito boa, mas é de frango com catupiry! Nossa Senhora! Mas para os veganos, realmente, a de queijo é incrível! Pior avaliação, julho! Uma estrela! Estava seca e fria! Saborosa, sim, mas não vou repetir! Então, não achei seca, não veio fria, veio quentinha, porém, eu não achei ela saborosa! Eu achei que falta sabor nela! Marcelo, uma estrela! Não recomendo! Achei pequena e veio despedaçada! Eu não achei pequena, achei ela gigante, inclusive! Perto da outra, achei ela gigante, né? Ela é super alta! Porém, sem recheio! Então, realmente, eu preferia que ela fosse baixinha, com recheio saboroso, que realmente preenche a boca, pesa a empada, do que assim, ela ser grandona, porém, vazia! Vitória! Uma estrela! Saborosa, porém, estava levemente congelada! Nossa, e é azar mesmo, porque vir congelada não dá, mas a minha veio quentinha, tanto que ela era a minha aposta, tá? Quando chegou, eu realmente achei ela muito bonita, porém, me decepcionei no sabor! Então, realmente, hoje sim, eu posso dizer com todas as palavras que essa é a melhor empada do aplicativo em 2022, e eu concordo demais! Mas, enfim, meus amores, eu espero que você aí de casa tenha gostado! E ficou até o final, comenta a hashtag empada, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar, fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês, tchau!